Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Pessoal, onde é que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui no projeto Jaíba, na área B. É bem certo aqui, Cida? Bem certo. No Cid de Cidas. Olha a Cida aí. Tudo bem, Cida? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Dá uma louca para os nossos seguidores aí. Oi, tudo bom? Esse Cid ficou um tempo no canal, anunciou aí. Ela colocou uma venda e depois desistiu de não vender, né Cida? Não, não é. Deus revelou para não vender. Não vender. Aí nós vim me mostrar aqui. Eu vim aqui próximo na casa de... Como é que chama ela, nega? João, Patrícia. Patrícia e João. Entregando a ação ali. Acabando de chegar aqui, que é pertinho. E vamos mostrar aqui as plantas de Cida, mostrar o que tal. E quanto de manga, Cida? Como que tá? Eu já peguei manga, mas é outro de manga que eu já quis falar, Roberto. Que manga é essa? Qualidade é essa? Essa é a ceada, né? Ah, é? Essa manga eu não conhecia muito, né? Essa é bonita. Olha aí, ó. Pega a ceita. Olha que manga moeda aqui, ó. E a ceada é o nome dessa manga? Aqui, ó. Atrás desse jeito. Ou é palma, não sei se é palma. Eu acho que não é a palma, não. Não é palma, não, né? Eu não sei o nome dessa manga, mas eu sei que ela é muito gostosa. Que bonita é. Eita. Olha como é que tá a caixa ali. É, ontem eu me perguntando. Aqui eu joguei, eu joguei muita manga fora. O pessoal sempre fala com nós bem assim. Ah, é que você não faz poupa aí, põe no freezer. Eu comprei um congelador pra fazer a... Mas aqui tem manga demais, pessoal. Se não tiver o congelador, não dá. Mas tem manga demais, nem compensa. Nem compensa. É bom a gente fazer assim, pra na época que não tiver, a gente fazer o suco, né? É. Inclusive, agora mesmo eu vou fazer pra na época que não tiver, a gente fazer o seu. Então nós estamos visitando aqui hoje o Cid de Cida. Mostrando aqui a... Como é que tá aqui, pessoal. Na frente tem um pé daquela bourgainville. E o dela é bom que ela é... Das duas cores, ó. Deixa eu mostrar a visão pra cá. E aqui bem na frente tem um chucalho, né? Quando alguém mexe na cancela aqui, o chucalho faz o barulho. Ela colocou esse Cid de uma venda. E... Ia vender rapidinho. Achou muitas propostas, mas aí... Ela desistiu de não vender, né? Nós viemos aqui, fizemos o vídeo também, tá no canal aí. E hoje vamos mostrar. Ela tem... Muitas plantas, né? Não pode mais ela. Vamos mostrar as plantas de Cid ali, como é que tá... O jardim dela. Ó, mãe da Amanda. Mas o jardim tá feio, ó, velho. Não tá bonito, não. A pintura tá muito, né? Ó, cachorrinho, gato. Tudo mansinho. A Amanda tá que é boa na planta dela. Aí eu pego a mãe. Ó, ó, a canjuzinho na planta. Chama canjuzinho na planta. 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 Naquele vídeo nós mostramos aqui um pouco do jardim dela, né? Só que aí não mostrei os detalhes, porque nós íamos mostrar mais a casa, o sítio. Hoje nós vamos mostrar mais. Só que ali tá um barulho, tem uma bomba ligada aqui, ó. Tá vendo os barulhos? É a bomba sapo tá ligada. E ela acaba... E ela acaba... Tendo um barulho enjoado aí. Aí a frente da casa dela é... Já é bem o... Na frente do jardim aqui, ó. Tá bonito. Tá bonito. Ó que ar bonito aqui, pessoal, ó. Ela pediu uma pessoa que mora aqui mesmo na próxima, né? Pra fazer a... Essa pintura. Essa aqui? Mora em Verdelândia. Como é que chama, Cida? A mulher que fez a pintura pra você aqui? Cida Neves. Cida Neves. Ela é de Verdelândia, você falou? É Verdelândia. Verdelândia. Inclusive, você pode dar pra pintar pra mim. Bonito esse trabalho aí, viu? É. Manga que é mato, igual a ditado, né? Ó o gatinho. Tá me acompanhando aqui, ó. Mancinho. Aí pronto, agora... Minha esposa gosta de planta. Ele topou mais Cida, agora... É o dia todo se deixar aí. Olha aqui, é uma relíquia também aqui, ó. Moim, antigo. E um bico de arado. Mas o moim é mais antigo. O arado já é mais moderno. Olha a frente da casa dela aqui, ó. Ela aproveita tudo. Minha esposa também tem... Essa aí, essa... Essa jeito também, ó. Até um capacete de verdade, ela plantou aqui, ó. As plantas dentro. Lá em casa também, minha esposa também, qualquer... Vazira que ela achar, ela faz uma... Uma planta, né? Coloca uma planta ali. Tem mais pra ali. É planta demais, viu? Isso é bom que a casa fica bem arejada, né? Fica mais fresca a casa, enfeita a frente. Deixa eu ver onde é que as talas estão lá. Eu gostei dessas pinturas, dessas leiteiras, ó. Muito bem feito. Retratando a vida no campo, né? A vida na roça. Ela disse que a mulher vai pintar aqui agora, nessa panela. Fazer um desenho também. Cida Neves. Um artista aí. Tem um talento bonito. Ó, que manga bonito, olha. Achei que tá rosinha. Ó, nega, as panelas... Ela pega as panelas de ferro, né? E faz as plantas também. Foi certo, feliz, né? Olha aqui. É, eu acho também, sim. Olha aqui também. Você vai fazer ferro, né? Hoje a gente pode nem ver mais essas... É, é tão antiga que ela comeu um pedaço dela aqui já. Essa panela aqui, ó. Ah, é. É antiga, né, Cida? É, é antiga. Eu gosto de fazer antiga, sim. Cida, aproveita o vídeo e manda um abraço. Ô, Roberto, eu não queria nem estar gravando. Todos os nossos seguidores que acompanham você. O pessoal gostou muito. Um abraço pra todos vocês. E que tenham um ótimo final de semana. O pessoal gostou demais de vocês, viu? Sem pergunta. Também gostei muito de muitas pessoas lá. Peguei muita amizade. O vídeo seu teve quase 500 mil visualizações, né? Muita gente que te viu. Muita gente, é. Muita gente, é. Verdade. Eu até tinha falado que eu não ia mais entrar no vídeo, não. Entendeu? É, mas... Ficou muito conhecida, né? É, muito conhecida. Não, não tem nada a ver, não. Aqui é só um bate-papo aqui, só pra nós. É. Mostra. O pessoal gosta de ver esse conteúdo, assim, de roça, né? Uhum. Essas plantas. É. É diferente, né? E agora é nova vida minha, né? É nova vida. Nova vida. É. Que benção, né? Janeiro vai entrar com... É. Um propósito de Deus na minha vida. Com certeza. É. Essa aí e aquela outra, ela se livra aí. Eita. Vou arrancar as plantas tudo. Não, você chegue e planta. E aí, essa aí que eu te dei pegada já, né? Você pegou o vaso? Olha lá o vaso. Tá bom, nós vamos levar tudo tudo. Pois é, Roberto. Deixa eu te falar. Arrumei até namorado. Ah, ô. Vamos falar que agora você vai aproveitar o vídeo aqui e falar. Ô, Roberto. Olha aí, pessoal. Eu não queria ser gravado, mas você gravou, né? O nosso canal, assim... Através do nosso canal, se derrubou aí um... Um servo de Deus. Um servo de Deus. Deus preparou um Emanuel pra mim. É de São Paulo? É de São Paulo. De Adema, você falou, né? De Adema, São Paulo. Fala que manda um abraço pra ele. Ele vai ver o vídeo. Um abraço, viu? Meu amigo. Ele chama Lauro. Lauro, quando você vir aqui... E ele gosta muito de você. Vai lá em casa. Ele gosta muito do seu canal. Ele assiste sempre. Obrigado, Lauro. Já convidei o Cida, já, você, quando vocês virem aqui. Ele vem o mês que vem? Ele vai chegar aqui no início de janeiro. No início de janeiro. Se Deus quiser. A gente vai conhecer. Ele vai vir me conhecer, né? É. Pessoalmente. É. E a família. De lá, hein? E de lá, ele me fez uma pergunta. Falei, foi, de lá. Eu te respondi? Qual foi? Você pergunta assim. E aí, se vocês virem, você não gostava. O que é que eu te falei? Claro. Ah, já gostou, já? Eu falei assim, mas eu já gostei. Já até gostou. Ô, Fia, já até gostou. Ela falou, já até gostou. Ô, Roberto, entre no meio de quantas mil visualizações? Quais 500 mil visualizações ter o seu Cida, né? Muitas pessoas propõem casar comigo. E Deus preparou no meu coração esse. E quando é preparado por Deus, nada impede. O diabo não impede. Que é Deus que está preparado. Então, pessoal, o Cida colocou o Cida à venda e nessas ligações, pessoal, né? Para comprar o Cida dela. E foi aparecendo várias pessoas também, até propondo que ela é divorciada, né? Vem muitas, muitas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Um gracinho. Você se der? Nossa. Mas eu, só que eu excluí tudo também. Tá certo. Aí apareceu isso aí que foi preparado, né? Foi revelado, você falou, né? Foi revelado. O irmão lá de São Paulo, o irmão Ronaldo, falou para mim, olha, ele falou comigo, para mim, que eu era nova, eu queria casar assim, eu não quero casar mais. Eu disse, mas Deus já preparou o Manuel para você. Aí ele falou que era baixinho, eu fui mandar a foto de um. Você é? Aí eu falei assim, não, não é isso. Aí quando ele falou, é um baixinho, branco e assim, assim, foi falando tudo. Aí eu falei assim, e aí, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, agora Deus vai me mostrar. Não, eu vou perguntar se ele é baixo. Aí sem eu perguntar para ele, eu falo, melhor, eu sou baixo, minha família é baixa, então é isso. Aí a revelação comprovou, né? Comprovou. Então é isso. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, né? Às vezes tem hora que a gente começa a tropeçar. Às vezes a gente até tropeça, né? Na, 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 em muitas coisas. Porque vem muitas armadilhas, mas só que Deus, quando Deus tem, sabe, conhece a gente, sabe, que a gente anda, é, guiado por Deus, aí Deus tira o que não presta e deixa o que presta, né? Isso, né? Para esperar, né? Isso. Então, é um único. É assim, eles estão se conhecendo, né? Sempre conversando, mas ele vai vir pessoalmente, mas já está, já está amando já, né? Já, ele? É. Eu não fico um dia sem falar com ele, e nem ele fica sem falar comigo, é tão bom. É isso aí, já, já, é engraçado, né, negra? Eu estava comentando com um negro na estrada, que é a segunda pessoa também que arruma um relacionamento do canal nosso. É? Seu Adão também, vizinho nosso lá, arrumou também uma namorada. Você vê, né? Ele mora sozinho também, ele é, é divorciado também, né? Aí nós fizemos um vídeo mostrando o sítio dele, e nesse meio tempo aí, uma pessoa ligou para ele, né, e ele já está bem caminhado também lá. Você vê como foi? E agora é sida. E eu, e eu, e eu te falo a verdade, Guilherme, eu achava que eu não queria casar. Eu achava que eu não queria, Roberto, eu falava sempre com meus meninos, até que mesmo ficar cobrando, é, senhora não é a mulher, não é aquela mulher que falou que não queria casar? Meu filho não queria, mas Deus se preparou. Deus se preparou, tem que aceitar, né? Tá certa. O que é de Deus, o diabo não encosta, né? Felicidade para vocês, sida, viu? Obrigada. Já aproveite e mando um abraço para ele aí, ó. Já mando um abraço para você, meu amor, porque eu te amo muito. Eu sou o Lauro, mano, Lauro Gomes. Olha aí, seu Lauro, um abraço, viu? Ai, ai, eu até comentei para ele que vocês iam vir aqui, falei para ele que eu não ia entrar, não ia falar nada, né? Porque eu não estava sentindo de falar, mas como você já começou a eliminar, sabe? Você nem pode. E assim, em nenhum momento a gente, porém, é de ninguém arrumar relacionamento desse jeito, né? Mas são pessoas assim também que não vai chegando e é o primeiro, é depois de muitas conversas, né? É, todos são adultos já, né? Não tem esse intuito de estar arrumando relacionamento. Aconteceu. Não, aconteceu, é. Aconteceu e assim, as pessoas também são pessoas maduras que sabem, né? Não vai entrando assim no primeiro que chega. Pode ser que as pessoas vão comentar que é perigoso, a gente sabe que o mundo de hoje é muito perigoso, né? Mas quando a pessoa é de Deus, Roberto, eu mesmo, eu enxergo quando a pessoa é de Deus. É, enxerga. É, Deus mostra para a gente, né? É. Então Deus quer o melhor para mim, porque eu tenho certeza disso, que Deus, depois disso, olha, eu conheci tantas pessoas boas, mas tanta, fiz tanta amizade com uma irmã da igreja. Que bom. Irmã da congregação, irmã de outras igrejas, porque a gente, nós todos somos uma família de Cristo, né? Isso. Então a gente não pode discriminar outras igrejas, mas tive muitas, muitas pessoas boas, muita amizade. Tem dia que não tinha vindo aqui, hoje nós passamos aqui, providência de Deus, Deus preparou, nós íamos aqui conversar. E aproveitou, já revelou essa novidade. Já revelou a novidade aí. Já falou para ele, que eu não sabia. É. E a gente já vai na sua casa, o dia que eu chegar, nós vamos lá. Sim, está convidado. Olha, isso aqui parece de plástico, não parece? Olha, só olhar assim. E a folha é variegada. É variegada. Essa aí é bonita. É. Eu tenho que dar aquela comida. Se é que ele muda, eu te dou, Dilana. Eu quero. Olha, Dilana, aquela semambar que você perguntou, eu tenho outro pé ali, eu posso levar ela para você? Tem? Tem. Dá aquela ali. Minha esposa, se for tudo contato de pano, ela quer. É, vamos levar. E eu tenho aqui também, é... Eu queria que ela for lá em casa também, as que eu tiver, que ela não tiver, ela pode trazer. Ali está uma placa dali, ó. Vende-se planta ornamental. Bem aqui na frente da estrada, a estrada passa aqui, ó. Tem uma placa lá que ela vende, pessoal, essas plantas, né? Pessoal que vem aqui na casa dela, escolhe a planta e compra. É, achei interessante essa forma que ela achou de ganhar um recurso também, ganhar um dinheiro no sítio, né? Com planta ornamental. Aqui é poucas pessoas que tem isso. Eu só conheço duas pessoas que fazem isso aqui. Além de fazer o que gosta, né? Ainda ganham dinheiro vendendo as mudas. Deixando a questão ali. Passar aqui por baixo. Muita planta pra cá também. Olha, tem um carrinho de... Um andador de bebê. Ela fez, ó. Colocou uma planta dentro também. Esse aqui, ó, as mudinhas que eu comprei, foi desse tamanho aqui, ó. Foi de Goiás. Ó. Esse aqui é de outra. Esse aqui é de outra, ó. Aqui é de outra. Eu nem filmei pra cá, não, né, Negri? Esse pedaço aqui não vinha, né? De mudinha aqui, ó. Pra cá não tinham vindo, não. Já é que esse dia ela nem estava aqui, né? Mostra a sua, né? Aqui. Ah, eu não sei lá. Aí pra saber qual que é, a gente tem que arrancar assim, com a florzinha, né? É. Aqui, João, eu tenho ela, eu tenho ela amarelinha. Amarelinha tá lá no outro quarto. Ali tem um pé de um bucajá muito grande, ó. Um bucajá. Ali tem mais manga. Tudo aqui é deles ainda. Faz parte. Só secou o quintal aqui, mas é... Desculpa, né? Aqui faz parte do sítio ainda. Esse aqui é bom pra pegar também. Eu queria tirar com a raiz. Deixar ela arrancar nas plantas aí. Deixar ela arrancar nas... Vai aqui mais aqui. O canal passa logo na frente, ó. Tava cheio de pato na hora que eu cheguei, tava banhando aí nesse canal. Mas não sei se é dela, se é do vizinho. Um lugar muito burrido, muito acolhedor. Olha, tem uma patinha cantando aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Patinho perdido da mãe. Tá aí cantando. Mas só que eu vim pra Jaíba, eu era criancinha, pô. Eu vim até hoje. Ah, tá. Considere que eu sou daí mesmo. Essa aqui também é boa também, né? A coloração dela, ó. Eu peguei a semente dela. Eu tenho dela amarela, né? Aham. Ela tem que larrar a muda, mas só que... Perfeição da natureza. Não, não. Qual é? Essa aqui, ó. Você tá rapando que me larrar a muda, mas você tá fazendo assim. Oi, Dianna. Você quer uma rosa do deserto? Eu te dei aqui. Eu te dei aqui. Você me deu uma vermelha. Eu vou te dar uma rosa agora, viu? Tá. Você tem todas as cores, Cida? Tem. Eu vou te dar uma matizada. De rosa, lá você muda pra um vaso. Olha você como é que essa é linda. Ela é arriscadinha. Ou você tem dela? Tem, né? Outra pessoa. Aí você passa pra um vaso. Aí. Você sabe fazer a muda de galho, né? Sei. Quando você for lá em casa, se eu tiver alguma lá que você não tiver, aí eu te dou o galho e você faz, porque eu não tenho muda. Você tem várias. Se eu tenho amarela, roxa, ela roxa a minha, ó. Eu tenho duas lá que eu ganhei, né? Se for diferente, eu te dou também. Eu te dou das que eu tiver lá também. Você sabe como que faz pra pegar a galha? Como que tu faz? Eu, às vezes, quando faz isso, não peguei. Olha que as galhas que eu coloquei pra pegar. Que eu coloquei dentro da areia. Onde que tá? Você coloca na areia e não precisa moidar todo dia, não. E ela brota. Olha, a experiência. Tem muita experiência, Cida. Se planta. Ah, tá. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Isso aqui, pessoal, pra quem não conhece, ó. Deixa eu chegar mais perto. Que isso aqui é um carrinho. Um carrinho pra adubar, ó. Pra colocar adubo na roça, na lavoura, né? Vocês lembram que eu tenho aquela invenção lá que eu fiz. Uma adubadeira manual. Agora, essa aqui é adubadeira mesmo que a gente compra, né? Ela tá bem antiga e já plantou planta, mas é uma adubadeira. Jogar ureia na roça, né? O NPK. Tem essa roda aí, né? Que vai empurrando. A gente segura aquela alça lá e vai empurrando ele. E vai caindo adubo ali, assim, ó. Aí você regula se é menos, se é mais. Ela aproveitou tudo aqui. Aqui ela fez uma fonte, né? Usando os pneus. Tipo um poço, né? Tem aquela manivela aqui. Ela usa de tudo. Ela faz uma... Qualquer um vaso que ela acha, ela faz uma... Uma planta, uma planta, né? Fica bonita. Olha lá, agora... Elas estão tirando muda daquela planta lá, ó. Da Burganvilha. Essa ali já é... Tem as duas cores junto. E nessa aí nós não tem, não. Nós temos mais essa dessa vermelha aí, ó. É rosa, não sei o quê. Ó, se dessa aí já é um pé só que tem as duas cores, né? É um pé só. Aí ela falou que eu vou fazer a muda que vai ficar. Aí a muda sai a mesma... Aí, ó. Aí, que benção. É bonito, né? Das duas cores. Obrigado. Deus abençoe. Olha aqui, pessoal. Sai aqui na frente. Você vê que... Os patinhos aproveitam, ó. Os patinhos aproveitam a água do canal aqui, ó. Eita. Aí está na vida que... Pediu a Deus. A cara dessa é a mãe lá na frente, lá. É a maior zona que é os filhotes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Tem um ali. E aqui tem muita piabinha. Olha o tanto de piaba. Eles vão comendo as piabinhas. Nadando. Não sei se dá para pegar, mas está cheio de piaba aí dentro. Tem muito aqui é tilápia, né? Filhotes de tilápia. Aqui tem muito criador de tilápia. E elas desolvam no canal. E não acabam nunca mais. Isso aumenta demais. Então, hoje nós estávamos passando aqui na frente. Aproveitamos e fazemos esse vídeo aqui com o Sida. Uma pessoa muito abençoada, muito querida, né? Que passa para a gente, assim, uma energia positiva. Uma alegria, né? Que todo mundo gosta de sentir isso. Olha o sítio. Muito bonito aquela bota. Ela ia vender esse sítio, pessoal. E ele expôs esse sítio. Eu anunciei aqui na época. Estava pedindo 150 mil reais. Essa área irrigada, que é daqui para cá, 5.5 é irrigada. E tem mais 5 hectares aqui, ó. Que já não é irrigada sequeira, mas pode formar pasto, né? Ela ia vender esse sítio aí. E depois... Deus revelou para ela, né? Através de um irmão lá de São Paulo. Que Deus revelou para avisar para ela para não vender. Que ela ia ser decepcionada, né? Aí ela chamou nós aqui, conversou numa boa. Falei, não, tranquilo. Vamos lá e faz o vídeo de novo, falando que não vai vender. Porque sempre que eu faço um vídeo aqui de sítio à venda, eu gosto da satisfação dos nossos seguidores, né? Aí eu vim e falei... Ela falou porque não ia vender, né? Para justificar para os amigos aí. Mas hoje eu vim mostrar aqui, ó. Essa riqueza que tem aqui. E aqui é só... A campainha aqui, ó. A campainha é bem... Bem rusca, né? Para dizer... A de rosa mesmo. Aí, Cida! Me abençoaram. Vou dar um bocado de manga para nós, tá? Dessa manga eu não tenho lá em casa, não. Eu tenho mais é... Eu tenho manga ubar e manga espada, né, nega? Dessa aqui nós não temos. Dessa eu não tenho. Essa aqui é... Como que é o nome, por favor? Acho que é a ada. É a ada mesmo. Aqui lá em casa é aquela palma. Nós temos a palma também. É só um pé. Essa manga é gostosa, viu? Manda é gostosa, né? Só o cheiro. Obrigado, Cida, Deus abençoe, viu? Amém. Dá para nós... Vai levar mais? Não, dá bom demais aí. Aqui, ó. Nós ganhou manga e minha esposa ganhou muita... Muita muda de planta. Mostra aí, né, qual as plantas você ganhou. Aqui, ó. Ó. Aqui. E essa daqui é para mim fazer... As muda. E ganhou a farinha. Cadê a farinha também? Tá aí dentro, Cida. Eu vejo. Pra colocar farinha. Colocar farinha. Cida deu minha esposa também, hein? Ela é uma tapoé. Trouxe de janaúba, Cida? É tapoé? É? Não, eu faço consórcio de tapoé. Ah, tá. Aí eu sempre tenho. Uhum. Primeiro tapoé, minha. Ah, não acredito. Eu não dou nem conta. Pra colocar farinha. Mas já dei tanto tapoé. Minha primeira tapoé é muito boa. Essas asilhas são boas. O que quer dizer isso, tapoé? Quer dizer o que? É uma asilha, amor, que ela é de marca e é muito boa. Ah, tá. Porque lá em casa tem isso aí demais, mas é da outra marca, né? Mas é, o clássico ruim, né? Ah, entendi. Isso aqui. Não, não vai falar pra isso. Não, não vai falar pra isso. Ah, entendi. É tapoé? É que aquelas asilhas não te compram nada. Ah, entendi. Eu não sabia não o negócio. Não é, amor. É que a pessoa compra e tinta toda a vida, né, Cida? Eu tenho os meus olhos de lá também. Meu negócio é tapoé. É uma asilha assim que aguenta muito, né? Esses patos é seu, Cida? Hein? Esses patos é seu que tá banhando? É meu. Eu tô relaxando, Cida. Olha o tanto de patos aí banhando. E os tapoé lá em casa, amor? Fala pra ela aqui, hein? Essa tapoé é vazio de sorvete. Ué, mas é tapoé também, ó. É tapoé também, ó. É tapoé de sorvete. Tá, Spá. Se der minha, eu posso chamar do que eu quiser, entendeu? O nome é nós que damos. Ninguém vai falar daí se não é tapoé, mas é minha, eu ponho o nome que eu quiser. Eu vou colocar uma plaquetinha aí de escrever assim num tapoé. É besteira, amor, se a gente comprar muita... É, né? Eu não tô... Pessoal, vou finalizar o vídeo agora. Hoje nós mostramos aqui o... Voltamos aqui na casa dessa abençoada aqui, ó. Mostrar o sítio dela. Ela ficou muito conhecida aí através do vídeo, acho que foi anunciado do sítio, né? A venda, depois ela... Viemos aqui e fizemos outro vídeo, né? Que não ia vender mais. Mas ela ficou muito conhecida, fez muita amizade, né, Cid? Fez muita amizade. Foi lá em Uberlândia que você foi conhecida? Conheci uma mulher do lado da casa do meu filho, minha filha. É lá em Uberlândia, né? Que era seguidora nossa. Foi até na igreja, foi até na igreja comigo. Pois é. E com certeza vai ver esse vídeo. Vai ver. Um abraço aí pra todos os nossos seguidores. Também o nosso amigo também lá de Diadema, Lauro. Um abraço. Tá? Beijo pra você, meu amor, Lauro. Graças a Deus, através do nosso canal. E ela armou esse... Companheiro. Companheiro aí. Estão se conhecendo, né? E futuramente tudo dá certo, vamos casar, né, Cid? Se Deus quiser. Graças a Deus vai dar certo. Deus preparou, né? Deus preparou é que... É preparação de Deus. Tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ficou até agora assistindo nossos vídeos aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.